Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 392 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos debater, claro, o evento mais importante do último fim de semana, Arcelino Popó Freitas contra Júnior, o dublê do Vin Diesel, teve MC Livinho contra Dinho, teve também o querido, quem mais lutou, Carrano, me ajuda? Pô, daí tu me apertou sem me abraçar. Não? Quem mais lutou? Ah, o Marcelo Adul lutou. Pobre louco, pobre louco que nocauteou o Rei Fizique num duelo acompanhado por exames antidoping. Te chamaram pra porrada, não teve isso? Não vi. Teve? Eu vi, cara. É, como é que chama esse, Ítalo, como é que chama esse cara? Ah, o comentarista das pegadinhas. Sim, exatamente, o das pegadinhas, exatamente. Ele te chamou pra cair na porrada aí, cara. Eu vi esse negócio. Você, Renato Rebelo. Você é o Renato Rebelo, não é? É, sou, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sei lá, eu sei que ele te chamou pra porrada. Fight Music Show 4. Ah, Renato, o Nam não tá ficando mais barato. Não tá ficando mais barato. Às vezes aí, ó, ninguém mandou por filho no mundo, agora vai ficar pisando dinheiro. Os caras fariam isso. Quanto será que eu tiro numa besteira dessa, Carano? Você que paga bolsas a atletas. Quanto eu posso pedir pela minha penetração na sociedade brasileira? Agora, sua penetração, a gente tem que ver como é que tá seu ânimo, né? Pra ver, pra calcular sua penetração, mas o... Olha, é... Não, dá pra pedir. Ah, Renato, seis disto dá, pô. Pode pedir seis disto. Sério? Sério, pode pedir seis disto, pô. Porra, animei, hein? Assim, é... Liga pra ele aí, fala com ele. Só que não é luta agarrada, não. É boxe, tá? Será que a gente pode fazer um acordo que nem o acordo do Júnior Dublê com o Popó, que saiu no jornal Metrópolis hoje, Carano? Que só pegar a galera, coisa lamentável. Não, eu tô brincando. A gente vai falar mais sobre Max Holley e Volcanove, que é o futuro do Max Holley. Tem também o FC Paris no fim de semana que vem e as lutas principais do fim de semana. O time caseiro esfalcado, porque só temos hoje ele, Lucas Carano, que tá no projeto aí a todo vapor, né? Jogando carvão no projeto. Looking for a parça. Carano, como é que foi a atualização essa semana? O que você está fazendo pra se aproximar do menino Neymar e servi-lo na Arábia Saudita? Boa tarde. Boa tarde, Renato, amigo sexto round. Cara, essa semana o look for a parça foi uma vergonha. Eu tô, inclusive, eu tô me preparando que eu vou pra França porque o Brave tem um evento logo depois. Não é se é dia 2, se o Brave tem um evento dia 7. Vai ser em Nantes, só que é um pouco longe, né? De Paris. Nesse momento, Carano, eu te dou razão de ter abandonado o sexto round, né? Porque a gente não te mandava nem pra Nova Iguaçu. Você tá indo pra Nantes na França, né? Você fez bem. Parabéns, Carano. Eu teria feito mesmo. E aí, cara, eu tô me preparando pra ir. E aí, por conta disso, a gente, semana antes de luta e tal, a gente tem muita coisa pra resolver. Tava com o pessoal que vai fazer a transmissão lá. É o mesmo canal até do UFC, a RMC, né? E a gente comprou várias coisas com ele. Não vou, Renato. O pessoal já tá comendo aqui. Tenho recebido ameaças, inclusive, no meu inbox por conta disso, por conta da forma como o senhor anda me maledizendo. E assim, não é nem me maledizendo. É expondo publicamente a minha incapacidade enquanto gestor de broadcast. Se a gente lançar no Instagram do Brave, hashtag Brave no sexto round, ou até xingando o Sheik, será que funciona? Melhor não, né? Ó, se xingar ele, não. Se quiser lançar a hashtag, tudo bem. Mas se xingar, não xinga, porque senão, inclusive, eu perco o meu emprego. Pelo amor de Deus, não façam isso. Talvez você perca a cabeça, né, Carano? Dependendo do humor. Se eu perder o emprego, tá bom. Mas aí, tá, pô, o projeto do que for a pasta foi pro cacete. A semana não fiz nada. Mal, mal, fiquei sabendo aí que o Ney treinou, o pessoal ensinaram as palavras de português, o cara. E decepcionado, como você falou de penetração, decepcionado com a penetração da mensagem do sexto round. Porque eu imaginei, e nosso público ali de Santos, São Vicente e Mediações, teria pelo menos alguém que estudou com o Neymar. Alguma pessoa. Não é possível que o nosso público inteiro não tenha uma pessoa que conhece o Ney. Pode ser o Neymar pai, o Neymar filho, ou o Neymar Espírito Santo. Tanto faz. Ninguém. Não tem uma pessoa. Não recebi nenhuma indicação de como me tornar amigo do Neymar. O que é uma pena. Conto com vocês, no entanto, pra que nas próximas semanas o Looking for a Parsa seja um sucesso. Se você tiver um sonho na sua vida, vá em frente. Isso é possível. Carrano, vamos ao que interessa. A menina Erin Blanfield teve uma excelente performance contra a Tyler Santos, que, por um fio de cabelo ali, não foi campeã. Peso mosca em julho de 2022. A luta com a Valentina Chevetino foi mais fácil do que com a Erin Blanfield. A minha pergunta é, a Erin Blanfield vai ser campeã dessa categoria, Carrano? Cara, ficou com 24 anos, né? Finalizou a Jéssica Batistaca e decisão unânime na Tyler Santos. Pois é, ela tá vivendo grande fase, né? Se eu não me engano, uma derrota só na carreira. Derrota apertada pra Três Corteias. Vem voando aí, invicta no UFC, até esse momento. Você falou bem, a luta... Dá pra gente dizer que a luta da Tyler Santos com a Valentina Chevetino não foi tão difícil quanto a da Erin Blanfield, que é, talvez, aí o nome pra chegar nas cabeças dessa categoria peso mosca. Puta, cara, eu tô pensando aqui agora se eu vou ser ousado ou não ao dizer que ela vai ser campeã. Mas eu vou te falar uma parada. Pela idade e pela forma, depois que a Valentina, que tinha toda a pinta de campeã, dominante e tal, perdeu. E depois que perde uma, mesmo que volte, não vai ficar o resto da vida. Eu vou dizer aqui que essa menina nascida em Elmwood Park, New Jersey, nos Estados Unidos, em 1999. Meu Deus do céu, eu já tinha visto o Brasil ganhar e perder uma Copa, nessa altura, do campeonato. Já tinha aprendido a fazer até conta de multiplicação nessa época. Mas, enfim, a Erin Blanfield... Já tinha transado, Carrano? Não, Paulo, nove anos de idade? Que isso, Renato? Não sou depravado, não. Calma aí. Mas a Erin Blanfield, você provavelmente, pelo visto... O Brad Pitt perdeu a virgindade com zero anos, né? É, pô... Eu não vou nem perguntar a você, Renato, porque a resposta pode ofender o nosso público, que é muito sensível. Mas a Erin Blanfield tá com o tipo, sim, que vai disputar esse cinturão em breve e tem tudo pra se tornar campeã. E aí, você dá o tarot shot pra quem? Pra Erin logo ou pra vencedora de Manon Fiorot, a besta francesa, né? Que luta no Fight Night agora, né? Que luta no Paris, é com a Rose na Marrunas. E aí, a Rose tem nome. A Manon Fiorot também tá numa frase que só perdeu a estreia dela no MMA, uma decisão dividida, coincidência, né? Pra Lia McCourt, né? Lutadora do Bellator. Depois, uma besta, trem desgovernado, venceu a Jennifer Maia e a Kathleen Chukajan em sequência. Se vence a Rose na Marrunas, fala mais alto do que a vitória da Erin Blanfield sobre a Torre LaSante? Eu acho que sim. Eu acho que a próxima... A disputar o cinturão vai sair dessa luta aí, que é a luta co-principal, né? Do evento do próximo fim de semana. Então, essa categoria tá mais ou menos... Mas, até pelo timing, a Erin Blanfield se colocou a uma vitória. A próxima luta dela já deve ser um title eliminato. Poderia ter sido, em qualquer uma dessas duas rodadas, bater a Jéssica Batistaca ou a Tayla Santos é credencial o suficiente pro hospital cinturão. A grande questão aí é justamente a presença dessa luta entre Manon Fiorot e a ex-campeã, né? Rosina Marrunas, que deixa esse duelo do UFC França como o grande title eliminato. Mas é essa na sequência, a vencedora dessa luta na sequência. E a Erin Blanfield fazendo um title eliminato na próxima rodada. Quem sabe disputando o cinturão, caso vença, obviamente, a próxima rodada também em 2024. Carrano, e o Giga Chicades, hein? Ele que foi um dos grandes baldes de água fria do ano passado. Porque depois que ele nocauteou o Cubs Swanson e o Edson Barbosa, parecia que era o craque da trocação, o striker de elite, que poderia vencer qualquer um em pé nessa divisão. Só que aí levou um pau do Calvin Catar, né? Em cinco rounds, perdeu quase todos os rounds e ficou um ano e meio parado. Agora, ele acabou de fazer 35 anos, venceu o Alex Caceres. Pô, foi bem, levou a melhor em pé, como se esperava e tal, mas não deu cabo do Alex Caceres, não tirou pra nada, nem nada. Continua numa posição alta no ranking, ao décimo, mas parece que não mudou, né? Porque o Caceres também era desranqueado. Você acha que nessa batida fica difícil, né, Carrano? Ele tem que aumentar a frequência, ele que é grande pra categoria. Você ainda bota fé no futuro do Ninja? Ele é um puta trocador, de fato. Tem que dizer aqui também, o Alex Caceres fraturou o braço nessa luta. Bloqueou o chute ali e fraturou o braço. Depois, acho que até o Caceres estava no hospital também, foi lá visitar ele. Acho que eles postaram uma foto de futeu sociais. Ele tem uma decisão no Caceres com o braço quebrado. Com o braço, só com três membros, né? Então, assim, com todo... Eu não vou fazer mais comentário sobre membros de ninguém. E o Gigaschikaze, achei complicado, né? A gente não sabe, depois, ficar fazendo conta com o membro dos outros aí é difícil. O Gigaschikaze perdeu o vapor, né? Vamos dizer assim, se fosse o motor a vapor, ele perdeu um pouco de força. Veio parecendo que ia atropelar todo mundo. E a decepção desacelerou o Georgiano forte. Eu acho que ele tem condição de, pelo menos, dar outro tiro pra tentar disputar o título. Ou chegar mais perto lá das cabeças. Não acho que é um cara que vá conseguir ou lograr êxito, né? Pra citar um colega meu de rádio aí, quando eu comecei a trabalhar lá em Divinópolis. Mas não acho que ele vai ser bem-sucedido nessa empreitada. Porém, ele tem outra oportunidade, mas pra isso vai ter que trabalhar mais. Parece que a ressaca dessa derrota foi muito forte e acabou refletindo um pouco também na atuação dele contra o Cacetes. Que, sim, foi importante voltar a vencer, é sempre importante conseguir o resultado. Mas, de fato, não ficou a mesma impressão daquele Gigaschikaze com pinta de devorador de mundo, não. É, também fiquei com a mesma impressão. E a luta principal foi ruim pra dizer, assim, a verdade, né, Carrano? Anthony Smith e Ryan Spann. Resultado contestável, luta morna, monótona. Mas o que a gente pode repercutir aqui é o barraco que se instaurou entre Anthony Smith e Alex Poitain, né, Carrano? Por favor, comente. O Anthony Smith e o Poitain, que, cara, foi um negócio, assim, meio do nada, né? E eles estão até agora, tá? Eu acho que a gente começou a gravar o Poitain. Então, estão batendo. Só pra contextualizar, o Anthony Smith também é comentarista do UFC, né? Sim. E ele, basicamente, disse que o Poitain, com 93 quilos, não ia ser tudo aquilo, não botava mais medo em ninguém. Usou até umas palavras, tipo, frango, alguma coisa assim. Sim. E o Poitain, pra dar o troco, né, foi comentar a luta do Anthony Smith no seu canal no YouTube. E desceu o malho, Carrano. Cara, o Poitain, essa personalidade do Poitain, ele é muito boa, ele tem que continuar, ele tem uma presença de espírito absurda. Ele tava, o Poitain, ele falou uma parada, eu tô tentando ver se eu puxo aqui, não tô conseguindo encontrar. Acho que ele falou alguma coisa assim, ah, o Poitain era um cara muito grande, com 83 quilos e com 93 ele é normal. Ele não vai ser nada assustador, não, ele vai ficar normal, vai ficar parecendo um frango no meio pesado. Acho que foi tipo isso. E o Poitain falou assim, meu irmão, não sei porque você fala mal de mim, você é comentarista, fala muito, tá, não sei o que, tá mais preocupado. Vou ressuscitar a Eurico Miranda. Você é jornalista ou jornaleiro? Contra tudo e contra todos, o respeito voltou. E aí ele falou, e, porra, pegou forte na ferida, né, porque o Smith não fez uma grande luta, fez uma luta morna, né, contra o Ryan Spence. E aí ele falou, pô, bicho, você tava lá, era reserva de luta do Glover, ganha mais destaque pelas merdas que você fala do que pelas lutas que você faz e você quer vir falar de mim e tal. Não dá pra te levar a sério. E os dois... Foi de frustrado, foi de frustrado pra baixo, né? Foi aí pra... Não, falou com ele, eu tô ganhando dinheiro e você não. Mas, mano, foi assim, ele começou, ele começou respondendo e terminou a 100 por hora. Foi lá em cima, não parou não. E o Fight Music Show, hein, Carrano, o que você me disse sobre Popó e Júnior Dublê, por favor? Ué, o Vin Diesel, faltou ali o Vin Diesel, o fake, né, o falso Vin Diesel, falaram com ele que seria uma cena de ação do Velozes e Furiosos. Ao melhor, você sabia disso? Você sabia que o The Rock e o Vin Diesel, eles não se falam, né, eles não são, têm problemas e eles têm um acordo. Não, e eles têm um acordo, eu falo sério isso aí, eles têm um acordo que se eles lutarem no filme, ninguém pode perder, porque senão diminui a persona. O ego humano é uma coisa maravilhosa. E eu acho, por que que eu trouxe essa curiosidade, esse fun fact, de que nem o Dominique Toretto, nem o Hobbes podem perder numa luta no Velozes e Furiosos se eles estiverem de lados opostos. É que eu acho que o Júnior Dublê achou que tava entrando num esquema parecido com esse. Me parece... É, você viu entrevista ao Portal Metrópolis, Carrano? Pois é, acabou de sair, né? Ah, e tá pedindo revanche, tá pedindo revanche e diz que na próxima vai meter a porrada sério no popó. A palavra sério é maravilhosa, né? Ele diz assim, abre aspas, a gente tava combinando, troquei uma ideia direto com ele de fazer uma apresentação de boxe. Você pode ver que eu nem fui pra cima com tudo. Aí do nada o cara veio pra cima de mim como se fosse ganhar um cinturão. Ou seja, né, pra justificar a derrota em um minuto, ele basicamente confessou que tava querendo fazer o público de trouxa, né, Carrano? A Luzinha. É uma grande estratégia essa, né? Pô, e não tem como ficar bem, né? Porque, pô, vou ser honesto, antes de saber desse combinado, eu já tinha hoje mais cedo, tava com um único colega de trabalho brasileiro, meu, João Vitor, conversando com ele, falei assim, pô, bicho, o popó também é foda. Vai lá, mete a porrada no cara, o maluco é um civil, o popó vai pra cima dele, parecendo um prato de comida, arrebenta o cara nem pra dar um... Ficou meio tipo o Vitor no Holyfield. O Holyfield é lutador, né? Só que tava velho. Mas, enfim, foi, pô, ficou meio, né, não ficou tão legal. E aí agora o cara ainda vai e fala que tava querendo enganar o público, foi, mano, como piorar uma coisa que já não tava muito legal, né? Na revanche, você assistiria, Renato, a revanche dessa luta? É, eu tô querendo ver o que o CEO do Fight Music Show, o Mamá Brito, vai tirar disso aí, né? Será que teremos uma revanche imediata ou já passaremos adiante com o Popó e Kleber Bambam, Carrano? Qual que você acha que vem de mais pay-per-view? Eu acho que vai passar direto pro Kleber Bambam, vai levar a Maria... Como é que chama a boneca lá? Não sei, vai levar ela de córner. Uma chimbalaíra de córner. E o Vin Diesel, nosso querido Mark André Vin Diesel, vai acabar enfrentando o cantor Naldo, que dessa vez... Teve isso também, né, na declaração dele. Ah, teve? Ele falou, salvei a luta, porque o Naldo não quis lutar. Falou, pô, salvei a luta e tu me enche de porrada. Teve um momento assim também que foi... O que eu quero dizer é o seguinte, contudo, foi uma grande forma de se manter aí nas manchetes. Ah, eu fiquei muito... Não assisti, porque, pô, não ia ficar de madrugada perdendo o trabalho domingo, gente. Mas, nesse momento agora, pós-eventos, tô muito entretido, então parabéns a todos os envolvidos. É verdade, e mexeu com o meio dos gamers, né, que teve um rapaz lá do Counter Strike. Mexeu com o meio da Marumba, a luta do pobre louco com o Reifizic. A luta dos que não veem o sexto round, né. Os caras não veem o sexto round, né. Se assistissem o sexto round, eles saberiam o quê? Que massa muscular cobra o preço em oxigênio. Mas aí foi o primeiro round, foi no primeiro round, então tá tudo certo. Mas vamos passar aqui com a round, o Max Holloway e o zumbi coreano, deu a lógica, né. Eu falei que esse resultado era dos mais previsíveis. E o que mais me chamou a atenção, além da aposentadoria, foi a forma como o zumbi coreano caiu atirando, né. Porque os dois primeiros rounds ele lutou num passo normal, estudando. E no terceiro ele falou, meu amigo, perdeu de um, perdeu de dez, né. Tudo ou nada, vamos ver se eu pego uma mão aqui. E foi pra cima que nem um maluco, acabou sacrificado. Mas bonito, eu achei poético esse fim do zumbi coreano e que teve uma carreira muito bacana, né. Disputou o cinturão duas vezes, Carrano. Sim, cara, eu quero, né, eu queria fazer um comentário aqui, só que não quero ser injusto. Eu sei que o zumbi coreano é coreano, porque tá no nome dele, certo. Mas esse momento dele me lembrou algo da cultura japonesa, que é próxima, mas não é a mesma. Que é o sepuku, né, ou o harakiri. Não se gostam, inclusive, né, Carrano? Sim, não, guerra e tudo mais. A história lá do Sexyama, do Akiyama, que nasceu na Coreia do Sul e disputou a Olimpíada pelo Japão, o campeonato pelo Japão, e que odeiam ele na Coreia do Sul, né. Sim, não, ele tem... Até participou do Netflix lá da Coreia, foi bem, inclusive. É, fizeram... A FIFA tentou juntar, né, ver se davam uma amizade aí na Copa de 2002. Não sei se deu muito certo, mas enfim, a lembrança que eu fiquei é isso, né, que era o harakiri, o harikari, né, que é o... Eu falei harakiri? Enfim, que é o sacrifício samurai, né. É aromate. Aromate. É frito com hot Philadelphia, mas que é essa morte, né, do samurai honrosa. Me pareceu um pouco isso, assim, a sensação que eu fiquei com o zumbi coreano, com o perdão dessa digressão e dessa licença poética que eu assumi foi essa, de que ele já entrou meio ali sabendo que não tinha muito o que fazer. Era provavelmente uma das últimas lutas dele, se não a última. E na hora que viu que não tava, porra, nada tava funcionando, ele falou, amigo, deixa eu ter, sabe, deixa eu partir em grande estilo, sabendo que essa vai ser minha última, meu último momento aqui. Foi porque tudo ou nada, realmente não tinha armas pra poder vencer o Max Holloway na bola e deu um show pro público pra deixar uma última boa impressão. É, sem dúvidas, um dos lutadores mais carismáticos da sua geração, mesmo sem ser muito comunicativo. O apelido ajuda muito, né, cara. É engraçado que vai contra todas as regras, né. O apelido longo, o zumbi coreano. Não é fácil de falar. Mas é mais fácil do que Shang Tsung Yang, né. Sim, Shang Tsung poderia ter sido Mortal Kombat e tal, mas ainda assim é isso, a prova de que esse carisma dele e essa forma de lutar também, que acho que basicamente foi o que transformou ele nessa entidade do MMA, foi muito marcante pro público que acompanhou essa carreira do zumbi coreano. E por fim, a única coisa que a gente lamenta é que a guerra da Coreia, que, lembre-se, segue, ativa, embora não haja conflito armado direto, mas estão em guerra ainda as Coreias, acabou tirando alguns dos melhores anos da carreira dele, né. Ele teve de deixar... Quatro anos. É, ele teve de deixar o UFC. Entre 27 e 31. Pra servir num serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, que inclusive é um tema que sempre vem à tona quando a gente fala de atleta profissional coreano, né. Na Copa do Mundo, volta e meia, os caras falam, tava todo mundo desesperado pra pagar uma medalha pra pular fora do serviço militar obrigatório e tal. E ele foi um cara que, assim, a época que ele poderia ter brilhado, de fato, o grande momento que poderia ter sido a carreira dele, ficou largado aí no conflito entre as Coreias. É verdade, Carrano. Mas aí a gente tem que falar sobre... Talvez vai ter contado essa história no documento que existe no futuro. Desculpa, é só porque... Ó, é bom assunto, bom assunto. Só que a gente tem que falar sobre o Max Holloway, né. E agora? Eu citei na minha resenha que não tem nenhuma luta inédita no Top 10 pra ele, a não ser o Josh Emmett, que vem de derrota pra quem que é o Josh Emmett? O Topuria. E o Gigastikadzi, que é o décimo do ranking, que vem de vitória. E aí o que você faz? Espera. O Holloway tem esse poder, né, de só esperar. Ele pode só esperar e ver a carreira passando, já tá com 31 anos. Ele pode topar o alto risco e baixa recompensa de pegar o Gigastikadzi, que é um strike extremamente competente, né. Não sei se seria uma boa ideia. E, principalmente, torcer demais pro Ilya Topuria, né. Porque o Ilya Topuria... Ah, mas aí ele vai ter que ganhar o Volkanowski duas vezes, né. Então, não sei se esperar pelo Topuria, que seria uma renovação lá no topo, e o Holloway como primeiro do ranking teria um title shot. Mas aí tem o timing de duas lutas, né. Porque, sendo o número um peso por peso, o Volkanowski vai ter revanche imediata. Aí, aí, ele espera esse tempão, pega o Gigastikadzi e eu sugerei ele subir peso leve, mas não vai acontecer, né. Ele já teve chance e não pensa em fazer isso. E aí, o que você faria se você fosse o Max Holloway? Cara, se eu fosse o Max Holloway, eu ligaria pra chefe e falava assim, caramba, como é que a gente... O que eu tenho que fazer pra gente resolver essa situação? Porque é curioso, né, a situação do Max Holloway. Ah, mas o empresário dele, vamos lá. Calça o sapato do empresário do Max Holloway. Eu sou o matchmaker, eu sou o Sean Shelby. Eu chego pra você, meu querido Carrano, temos três opções. Opção A, Gigastikadzi. Opção B, Movsar Evloev. E opção C, uma super luta com o Benio Dariush. Qual que você escolhe? Eu provavelmente escolheria uma super luta com o Benio Dariush, talvez valendo um title shot, se houvesse a promessa de title shot no peso leve, mas eu acho que eles vão acabar pegando uma luta contra o Gigastikadzi ou o Josh Hammett. Alguém que o vale ali do top 10 dos pesos penas, mas já pensando em ou enfrentar o Ilia caso ele venha vencer o Volkanovski duas vezes, ou já pensando em lutar contra o Volkanovski uma quarta vez lá pro metade ou final de 2024. Então acho que as lutas do Max Holloway agora, elas vão ser bem espaçadas por conta disso. Depois do que aconteceu com o Arnold Allen, eu não acho que o UFC vai ficar, pô, vai dar nenhum prospecto pra ele, porque é matar um cara que tá subindo e um rosto novo na categoria. O Max Holloway, ele é vítima de duas coisas, além do Alexandre Volkanovski, que é o principal algoz dele, ele é vítima do próprio sucesso. A situação dele é muito única. Cara, a gente sempre falou do número 2 incontestável, número 2 incontestável, número 2 incontestável, isso já aconteceu muito na história do UFC, mas eu posso estar sofrendo de recency bias. Como é que eu explico isso? Viés do mais recente. É, viés de recente, tipo assim, de estar pensando em uma coisa que tá acontecendo agora e me parecer muito fresco, mas não me vem à cabeça ou não me recordo de nenhum caso de alguém que tenha ficado numa sinuca de bico tão grande quanto o Max Holloway tá. A gente teve outros lutadores que ficaram travados porque eram campeões dominantes que sempre ganhavam deles, mas a situação do Max Holloway me parece única ou pelo menos destacada dentro desses grupos aí na história do UFC. É isso, ele não ganha do Volcanovski e ganha de literalmente todo o resto. É, o cartel dele contra o Volcanovski é 0-3 e contra o resto da divisão é 18-0. É literalmente isso, né? É, cara, não dá, cara, é bizarro. É bizarro e... Os matchmakers não sabem o que fazer porque não é algo comum. Se você olhar, como eu falei, não é uma coisa que acontece, eles não estão preparados pra lidar com esse tipo de situação, né? Não é, não tá no chip do matchmaker também, um cara que vai ganhar de todo mundo menos de um cara só. É, eu admiro, eu admiro a persistência do Holloway, né? Você abre aspas aqui pra ele, que ele disse na coletiva de imprensa. Estou aqui pra ser incontestável, continuar sendo incontestável. Vou continuar rastejando, abrindo o meu caminho até o topo da montanha. Ninguém vai me impedir de chegar lá. É um homem numa missão, né? Possuído que, assim, de novo, se o Alexander Volcanovski bate o Ilha Topura, meu amigo, não tem o que fazer. Vamos botar o Volcanovski contra o décimo do ranking? Contra o décimo primeiro? Vai ser a quarta luta com 0-3 no placar. Não tem o que fazer. Simplesmente, você pode até fazer o seguinte, né? Você sobe o Volcanovski pra disputar o cinturão de novo, dos leves, e aí faz Holloway versus o Shikads ou o Evloev valendo o Tairoshot seguinte. Mas, cara, pode chegar num ponto que não tem mais jeito. Os dois já venceram todo mundo. E aí, ele é inevitável como o Thanos, né? O Max Holloway não tem jeito e eu, de um certo ponto, eu admiro essa intransigência dele de fazer tudo necessário pra ter o cinturão dele. E realmente é um atleta histórico, né? O Max Holloway... Se ele ganha, já pensou? Pois é. Imagina, na quarta... Da quarta vez? Da quinta vez? Não sei se vai ter quinta, mas talvez não porque o tempo não ajuda. Mas se ele ganha da quarta, é assustador, né? O cara que vai e bate, insiste. E, pô, ele já foi campeão, já tinha sido campeão antes. Então, em tese, a fome não necessariamente está ali, né? Não está correndo atrás de nada inédito. É uma capacidade de se motivar e de se manter motivado. Ainda mais se a gente lembrar, Carrano, que a terceira luta entre eles foi a única com resultado incontestável. O Volkanovski sobrou. O Volkanovski sobrou na terceira luta, mas nas duas primeiras, não. Nas duas primeiras foi por detalhe. Teve muita gente que marcou a luta pro Holloway. mas se depois desse terceiro encontro que não foi contestável o Max Holloway conseguir, porque como é que você vai reinventar o jogo, né? O jogo entre os dois já está completamente mapeado. Eles se conhecem muito bem. Enfim, seria realmente um caso absolutamente inédito na história do MMA. Você já falou sobre isso em algum lugar, não lembro, né? de estar um 0-3, né? É, então, eu acho que eu peguei os dados pra passar. Não sei se é porque casaram essa luta uma vez e ela não chegou a acontecer ou foi a do Moreno com o Davidson. Eu lembro que eu tinha pegado esse dado pra te falar todas as vezes que teve uma quarta luta entre os lutadores, que é muito raro. Teve o Tim Silvia e André Arlovski, mas não foram todas no UFC. Teve essa do Moreno com o... Mas nunca teve alguém que perdeu tudo assim e ainda assim foi lá e conquistou uma quarta luta contra o adversário. Pelo menos não nas grandes ligas, né? É verdade. É uma rivalidade histórica que não tá com nenhuma cara de que será interrompida, né? Porque o Volcanoschi vai ser favorito contra o Topuri da mesma forma. E o Topuri é bem jovem, né? Tem 25 anos, não sei se tá no ponto ainda de vencer o Volcanoschi. O único ponto fora dessa curva aí é o Topuri é pegar, vencer e chacoalhar tudo e mudar o curso da história. Vamos ver se acontece. É uma luta bem interessante também que deve pintar talvez no último PPV do ano ou no PPV de janeiro. Mas, Carlos, só pra gente embalar aqui, tem o Fight Night de Paris no próximo sábado. A gente já falou um pouco sobre Rosina Marrunas e Manon Fiorou. Mas tem também o menino Cirilo, né? Cirilo Gani contra o Sergei Spivak com Tom Aspinall na primeira fila já confirmado pra assistir em loco. E aí? Você acha que o Cirilo Gani ainda tem clima pra voltar ao topo depois da derrota pro França enganou e principalmente pro John Jones? ou você acha que o próximo a chegar ali no bolinho pra incomodar o campeão é o Sergei Spivak? Cara, essa é a chance do Sergei Spivak, né? O Modavo tem que... A gente fala bastante dele, né? Já tem um tempo aí que a gente tá sempre falando do Sergei Spivak e ele teve aquela derrota pro Tom Aspinall, né? Se eu não me engano. Foi... Acho que é uma derrota mais recente que ele teve. Mas é... É a grande oportunidade dele. Eu ainda dou vantagem para o queridão Cirilo Maria Joaquina Eu Te Amo. É... Aquele que tem preguiça de treinar a luta agarrada, né? O cara que... E não era brincar... E não era mentira não, hein? Sim. O cara que falou uma barbaridade... Sabe aquela barbaridade que você escuta e fala... O pessoal brinca muito que é que nem o pedestre quando tá atravessando a rua e o carro tá vindo e ele olha e fala assim Ele tá me vendo ele não é doido. É o Cirilo Gani, né? Não, eu não vou treinar a luta. Ele fala um negócio aí e você fala Não, o cara não é doido falando um negócio desse e isso é verdade. Sim, ele era doido. Ele realmente não treina chão. Mas ele me parece ser um caso que apesar desse gap enorme no jogo dele a técnica dele em pé ela dá uma vantagem muito grande. Ele desanimado ele sem treinar chão ele ainda tem um nível que é muito alto. Não sei... Pode tomar uma piaba do Spivac aí e beleza. Vai com Deus o Sergei Spivac que também acho que vai acabar ficando pelo caminho. Na comparação não acredito que vai que é um futuro campeão. Mas o Cirilo Gani me parece ser um daqueles casos que mesmo desmotivado na técnica ele se supera e esse evento é bom a gente lembrar em casa, né? Ele vai estar com o apoio da torcida o pessoal vai estar ali gritando então provavelmente acredito que ele vai estar um pouco melhor aí pra poder parar o cara da Moldávia. Pode vir, irmão. Mas vem online que o pai tá pronto. Bom, é isso, Carrano. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Queria saber qual é o abraço da cobrinha essa semana e eu suspeito que seja alguma coisa relacionada ao Fight Music Show, Carrano. Você não gosta do... Por que você não gosta do entretenimento entretendo o povo, Carrano? Eu fui. A CZ do Fight Music Show era sempre o que fazia. esse evento aí ficou sem resenha porque eu não tava fazendo resenha mais. Senão eu tinha tido. É. Mas, cara, eu tinha tentado preparar outros abraço da cobrinha falar várias coisas mas não tem jeito, né, cara? O abraço da cobrinha vai ter que ser pra essa cena toda que começa no ringue e termina nas declarações pós-luta aí envolvendo o Acelino Popó Freitas e o Júnior Dublê vulgo Vin Diesel o da Shopping que foi, como eu falei divirante disso. Cara, tá me fazendo ler Não foi sacanagem no Popó? Ô Carrano de ter melado o acordo de pelo menos seis rounds aí brincando e tal você ficou surpreso que um teto a campeão mundial macetou um rapaz com dois meses de boxe em um minuto? Veja bem. É isso. Cara, sabe o que eu lembrei? Tu assistiu aquele filme Conair? É, maravilhoso. Nicolas Cage. Nicolas Cage com sotaque que ninguém sabe de onde que era pra ser que quando ele vai ser preso o cara fala com ele assim você não é você é uma arma porque você é do Mariner sei lá e tal você não está sujeito às leis normais o Popó batendo um cara com dois meses de boxe é isso, né? Ele não está sujeito às leis normais ele é a arma contra uma pessoa dessa e ele foi pra cima do cara e praticamente assassinou e aí pra responder a sua pergunta não deixar ela sem resposta eu vou dizer o seguinte do ponto de vista esportivo e tal eu obviamente entendo mas é sacanagem? Pô, claro que é apanhar do Popó é sacanagem pra qualquer pessoa que não está preparada não existe isso e o nosso querido Junior Dublé pelo visto assinou pra fazer uma coisa e acabou sofrendo outra mas como eu disse estou aqui hoje consumindo conteúdo lendo sobre assuntos e pessoas que jamais pensei que estariam então parabéns a todos os envolvidos porque de fato o entretenimento foi alcançado então é isso fica essa nota aí do abraço da cobrinha vale revanche, né Carrano? vale revanche agora quem sabe com seis meses de luta o resultado ele falou você viu ele falando que se soubesse que o Popó ia vir pra porrada ele dava nele um bicudo apagava ele no chão chutava a cabeça um evento pra família brasileira bom, enfim segue em frente um grande abraço a todos vocês lembrando sempre vocês podem escutar o podcast do 6 Round no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify até semana que vem e no Apple Podcast é tudo isso é tudo isso é tudo isso é tudo isso